Banquei por 3 anos, desempregado, e no final me traiu. 3 anos! Qual foi a coisa mais idiota que você fez por amor? Eu também passei 4 dias no hospital com meu marido depois de um mês. Ele me largou porque a mãe dele e as irmãs que nunca foram vê-lo no hospital disseram que eu não era boa mulher porque tinha que trabalhar e não queria que o filho dele, adolescente, fizesse nada. Eu tinha que chegar do trabalho e fazer tudo em casa porque a bonita da mãe também não fazia, pois era hóspede. 3 meses depois ele caiu na real e voltou. Hoje come na minha mão porque eu sempre relembro que ele foi lá no fundo do poço sem mim e não falo mais com as cobras. Recado dado! Fiz união estável no papel encartório, a emocionada canceriana. Virei amiga de uma menina que ele dizia sofrer bullying na escola dele e ele tinha muita dó dela. Enfim, era amante dele mesmo. Comprei um conjunto da Adidas de 300 para um ficante. Essa aí eu não posso nem me defender. Dei uma blusa e uma caixa de bombom para um ficante no dia dos namorados. Comprado na frente do trabalho dele, fui piada no ano inteiro para as amigas. Ele ficou sem ração e para não me ver triste disse que tinha uma surpresa. Dois dias depois a surpresa era um batom.